Olhando a chuva que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza no meu peito Eu tentando achar um jeito De não lembrar De tudo que era nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Sobreviveu Eu vou vivendo Que lembranças Mas guardando A esperança De encontrar Um novo amor Recordações Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Largo Fãs